Nesta segunda... Eu não dei, Cristina. Eu não abandonei minha filha. Você não é a mãe. Devolvo meu filho. Ela tá querendo a menina de volta e eu não vou entregar de jeito nenhum. Eu não acho certo ela pegar a menina, sendo que essa aqui criou. A filha é minha. Quem teve foi eu. Você tem uma filha? Só um. Uma disputa longe do fim. De repente fecho a porta e não vejo minha filha. Agora o mais importante, a menina quer estar com quem? Casos de família. Nesta segunda, 2h15 da tarde, no SBT. Casos de família.